Este é o Slideshow, eu sou Chico Barney e as notícias são as seguintes. MC Gui se machuca ao dar cambalhota em show e é hospitalizado. Um herói do funk moderno, meus amigos. Aposto até que o moleque tem plano de saúde. Fico pensando quanto tempo os funkeiros de hoje em dia criados com leite de pera durariam na cadeia. Foram 10 anos afastado, mas do Moscoviz vai retornar às novelas. Sabe quem mais a Globo está torcendo para voltar logo para as novelas? O público. No fim de semana, Marco Nanini afirmou para Mônica Bergamo que nunca esteve no armário. Ficamos nos perguntando qual cômodo do quarto rima com Neila Torraca. A Rede Globo estreia noticiário de um minuto. Segundo analistas de mercado, foi o que deu para prometer depois do próximo passaralho. Theo Becker se casou no último fim de semana no Rio de Janeiro. Uma curiosidade, a noiva é médica e a partir de agora uma das principais bandeiras a favor do programa Mais Médicos Cubanos. Simoni revela que nunca usa calcinha apesar da desaprovação do marido e da Organização Mundial de Saúde. Jogador da seleção de 70 vendeu medalha do Tri para comprar cocaína. A declaração foi de Paulo César Caju, o eterno campeão da Taça Jules Padê. Agora você já sabe, estas foram as notícias do dia. Assine o canal do Slideshow e até mais.